MÚSICA MÚSICA Nós vamos falar um pouquinho de bem-estar, de moda e como conciliar isso tudo nesse mundo de hoje e servindo a Deus. E o que a Bíblia também nos diz sobre isso. Então, muito bem-vindas. Esse programa hoje é voltado especialmente para você, mulher. Bem-vinda. Obrigada. Jane, Sara. Posso chamar a Pretinha? Pode. Dá vontade. Ana Lídia. Oi. Ana Lídia, vocês já viram por aqui, que a Ana Lídia canta, louva. A gente fala muito de moda, né, Ana Lídia? A Pretinha é a primeira vez. É, a primeira vez. Mas fica nos bastidores, ajuda a gente. É verdade. E a Joel Amaral. E eu. A Joel é a primeira vez na ADEC TV. Primeira vez. É um prazer estar aqui, né? Poder compartilhar das experiências. E eu sei que vai ser uma bênção. E todas elas, pessoal, congrega aqui na Assembleia de Deus, congrega no Tempo Central. Vamos começar a falar? Vamos. Vamos. Nesse mês. Vamos. Tudo bem. Todo dia são os nossos dias. Todo dia. O ano todo. Tem que ser gratos e comemorado. Mas, né, março, há as comemorações especiais, há o Dia Internacional da Mulher. E vamos começar com o bem-estar, né? O que é bem-estar para vocês? O que é uma mulher ter o bem-estar? Para mim, eu acredito que vocês também vão concordar, é uma mulher realizada em Cristo. Isso é bem-estar. É uma mulher que ela almeja, ela tem sonhos, mas ela depende da presença de Deus, né? Para ela estar bem. Então, isso é uma mulher, né? É um bem-estar da mulher. Claro que muitas coisas vão, né, incluir nisso aí. São detalhes, né? Mulheres são detalhistas. Então, isso é um bem-estar. Um bem-estar. Um bem-estar. Eu acho que a gente tem que estar, em primeiro lugar, bem, né, com o Senhor. E depois, as outras coisas serão acrescentadas, né? Esse é o bem-estar da mulher, aí é onde a mulher vem se realizar, né? Então, esse é o bem-estar que eu penso. E você, Ana? Eu concordo com ela. Ana, você também. É, eu concordo com ela. É, bem-estar para mim é estar bem com o Senhor. É a soma de tudo, né? É. Com isso, o resto, né? Tudo vai sendo acrescentado. É verdade. Porque nós, mulheres, assim, cristãs, o nosso bem-estar, ele vem, em primeiro lugar, do Senhor, né? Porque nós, cristãs, assim, a gente pensa assim, não é verdade? Essa é a nossa convicção. É, essa é a nossa convicção, a nossa certeza. Qual que é o nosso bem-estar? É esse. Estar servindo ao Senhor, ter um coração puro, né? Humildade. Então, assim, eu acho que engloba tanta coisa nesse bem-estar. É verdade. É ir caminhando no aperfeiçoamento, melhorando a cada dia. Exatamente. A cada dia. Porque a gente tem falhas, erros, deslizes e muitas. E, mas quando eu falo assim, vamos falar agora do bem-estar físico, emocional. Do espiritual, ele é em primeiro lugar. Sim, né? Mas, se o físico, o bem-estar físico, emocional, ele não está bem, o espiritual também, a tendência é não estar. Principalmente. Vocês concordam? Com certeza. Porque a gente tem que estar com o bem-estar, com o nosso próprio corpo, com a nossa saúde, com a nossa mente. Se a gente se deixar levar, vamos dizer assim, pelo nosso emocional físico, né? E ele ficar em decadência, né? Automaticamente a gente vai perdendo aquele equilíbrio, assim, naquela dependência do Espírito Santo, que é o que a gente precisa, que é ele que nos faz estar bem fisicamente também. Então, é uma soma isso, né? É uma soma espiritual, sentimental, emocional. Porque o espiritual, né, na dependência do Espírito Santo, é o nosso remédio para fazer bem o nosso físico também. Com certeza. Porque ele atua dentro de nós, na nossa mente, né? No nosso coração, então ele vai interferindo ali. Para que tudo aconteça, né? Da melhor forma, né? Do melhor. Não é, Lídia? Então, o Espírito Santo habita em nós. Se eu sou o templo de um Deus, o meu corpo, a minha alimentação, eu tenho que ter cuidado com esse tempo. Eu tenho que me alimentar bem. Eu tenho que fazer um exercício físico. Eu preciso ir ao médico. Eu preciso cuidar? Sim, muito. Vocês concordam? Concordo. Eu concordo. Muito. A Bíblia nos diz que glorificar e pôs a Deus no vosso corpo e no vosso Espírito, os quais pertencem a Ele. No vosso corpo e no vosso Espírito, né? Então, assim, é bíblico, né? O Senhor, nós somos, assim, templos do Espírito Santo. Imagem e semelhança do Senhor, né? Então, nós temos que cuidar do nosso corpo. Sim. Porque é um dever nosso fazer isso. Porque o Senhor, Ele nos fez imagem, semelhança dEle, não é verdade? Foi muito zeloso. Muito zeloso. Nossa, nós somos muito preciosas. Gente, cada órgão, né? Que o Senhor... Cada detalhe. É muito detalhe que o Senhor fez no corpo. Então, assim, nós temos que cuidar, sim. É fazer uma atividade física. É procurar me alimentar bem. É procurar se alimentar bem. Dormir bem. Cuidar do emocional, né? Então, eu acho que é um conjunto isso. É um conjunto. É um conjunto. Não é porque eu sigo uma religião, eu sigo uma doutrina, eu tenho que me descuidar. Isso que é proibido. Isso que é proibido. Isso é bíblico, esse cuidado. É bíblico o cuidado, né? Do nosso corpo. O corpo é bíblico. Deus te agrada. Deus te agrada. Porque nós temos que cuidar do templo dele. Nós somos morada dele. Então, se a gente não cuidar, não faz sentido. A gente tá deixando de lado aquilo que Deus nos deu. E é tão importante a gente ter esse entendimento que somos, assim, templo, o corpo, a gente é templo do Espírito Santo, né? Somos imagens e semelhanças do Senhor. É tão importante a gente, assim, entender isso. Exatamente. É verdade. Exatamente. Vira uma chave, né? É. E, assim, é o que a gente tava comentando aqui antes, né? De começar o programa. Não precisa de ninguém falar com a gente, sabe? Exatamente. A gente, assim, veste uma roupa e vai pra frente do espelho. Quem que incomoda a gente? O Espírito Santo. Aquela vozinha, né? Que você tá lá no fundo, você acha que é coisa da sua cabeça. Mas vocês já repararam que muitas enfermidades, muitas doenças, muitos desgostos, nós mesmos atraímos quando a gente não cuida? Não cuida. Exato. Quando não cuida. O corpo recebe aquela carga, né? Parece que é tipo isso, né? Se você não faz uma atividade física e quer comer tudo, o que vai acontecer? O corpo vai pisar. Você não vai agradar do que você vai ver no espelho. A gente fica se perguntando, né? Como? Por quê? Como que eu tô assim? É. Porque não tá cuidando. Não tá cuidando. Não tá cuidando. Muita coisa a gente atribui a outras, até o inimigo, né? O nosso adversário. Não é. É uma falta de zelo nosso. Muitas vezes. Eu acredito que até a maioria. É uma brecha que está sendo, né, dada pra poder chegar nesses pontos aí que vai interferir, né? Que vai interferir. É verdade. E é tão gostoso quando a gente, assim, cuida, né? Igual você. Eu sei que você faz atividade física. É tão gostoso quando a gente cuida que o corpo mesmo, ele reage de uma outra forma. Reage. Não é? É aquele bem-estar que a gente tem, né? Um vigor, uma alegria. É muito gostoso. Isso é hormonal, né, gente? Exatamente. O nosso corpo funciona assim. Exatamente. E não adianta. Se você não tem o bem-estar no seu próprio corpo, o seu emocional pifa e o seu espiritual pifa. Tudo afeta. É. É um conjunto, né? Um puxa o outro, né? É um conjunto. Precisa trabalhar em harmonia. É isso mesmo. Nós somos complexos. É um complementando o outro, né? Um vai complementando o outro. Mulheres. E agora quando a gente fala pra mulheres, eu sei que tem vários tipos de mulheres, de várias denominações que nos ouvem. É. Mas quando a gente chega nas Assemblaianas, a gente... vamos falar um pouquinho de moda. Aí já é com a Annalide. Não, não. A Annalide. Quando a gente fala de elegância, muita gente acha que tá só envolvido com a roupa. Aham. Com o estilo de roupa que você está vestido. Mas a gente sabe que a elegância, ela começa no caráter. Na boa educação. Na mobilidade. Aí está a verdadeira elegância. A roupa, o estilo é o complemento. É o complemento. Mas eu quero focar nesse complemento, que a gente falou muito da espiritualidade, de estar em Cristo, de ser uma mulher cristã. Mas e o complemento? Como eu posso agradar os olhos do Senhor e estar na moda ao mesmo tempo? Estar também, assim, me sentindo bem com o que eu estou vestindo? Eu vou pegar o exemplo da tia pretinha que ela falou, né? Sobre ir no espelho e olhar, porque eu faço muito isso. Porque muitas das vezes nós achamos que nós não precisamos perguntar pra Deus, né? Tá bom vestir, tá bom. Mas nós precisamos, sim. Porque nós encontramos com pessoas. As pessoas olham pra gente. Somos espelhos. Nós somos espelhos em alguma área. Então, ir na frente do espelho e falar, Senhor, é essa roupa mesmo? Tem dias que eu olho e falo, Já sei que não é. Então, isso também é uma elegância. Você entender em Deus. Falar, tá bom. Essa roupa não, Deus. Essa roupa eu não vou usar mais. Porque não te agrada. Deus é tão perfeito pra saber o que é elegante. Até isso Ele nos ajuda. E a moda, assim, não tem um padrão certo, né? Mas nós temos que saber medir, né? Qual roupa que fica boa pra usar na igreja, né? O que vai fazer os olhos do meu irmão pecar. Nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. No meu trabalho com a moda, muitas coisas vêm, né? A gente tava conversando, muitas coisas vêm. Muitas ofertas. Ofertas. Roupas mesmo. É, porque a moda, ela muda, né? Todo tempo. Todo tempo. Rápido demais. Por isso que tem as coleções, né? É, por isso que tem as coleções. Eu não sigo uma regra. Eu olho e falo, essa roupa eu posso usar e eu vou usar. Essa eu posso usar, essa eu me sinto bem. É muito importante você. Eu também me sinto bonita com ela. Porque automaticamente, quando você olha no espelho e o Espírito Santo fala que não é essa roupa, você mesmo já não tá se sentindo bem com essa roupa. Alguma coisa na roupa já tá te incomodando. Exato. Então, quando você olha pro espelho e fala, é essa? É porque você tá se sentindo bem. E tem um roupa que a gente vai vestir que a gente olha no espelho e diz, nossa, tô linda. Tô linda. Arrasei. 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 É verdade. É uma pessoa preferida. É. Se cai dentro. Aí também, como tem aquela, que o Espírito Santo de Deus incomoda, e você fica triste e fala, não, tem alguma coisa que é errada. É interessante que a gente tá falando sobre isso, né? De olhar no espelho e o Espírito Santo falar. E é incrível que a gente não está todo dia juntas, mas o Espírito Santo está todo dia, né? É. E assim, me parece que vocês também tiveram a mesma experiência que eu também já tive. E até que eu pensei, isso é coisa minha. É da minha cabeça. Não, isso é da minha cabeça. É, exato. Não. O Espírito Santo falando dessa maneira. Mas fala, né? E ele fala mesmo. Ele fala com amor, né? Fala. Fala. E se precisar confirmar que é ele, ele ainda te confirma que é. Mas sabe como que nós somos espelhos? Nem só espelhos somos observados. Eu vou contar uma experiência minha. Eu estava na rua, eu estava com uma peça de baixo, larga, larguinha, e uma blusa mais justa no cos. Eu nunca fui de usar a barriga de fora, muito, em qualquer tempo da minha vida, nunca fui de usar, não era um hábito meu. Alguém deve ter me visto, como era no cos, ou às vezes eu o levantei e apareceu um pedacinho, né? Aí falou com outra pessoa, mas aquela sua amiga não é lá da sua igreja? Ela usa a barriga de fora? Aí a minha amiga falou assim, não. Então, antes de ser lá da igreja já não usava e eu duvido que ela estava com a barriga de fora. Ela devia estar com alguma blusa no cos. Aconteceu algum episódio. É com a bolsa, mexeu. Você deve ter visto um dedo, nem a barriga, né? Porque geralmente a peça mais larga, eu gosto de peças mais largas, mais altas. Então elas estão sempre pra cima do meu umbigo. Então é o cuidado que a gente tem que ter. Tá vendo a interpretação? O aumento. Então, como a gente estava conversando de ser, assim, espelho, né? Nós somos espelhos em todo momento, né? Aonde a gente vai, a gente é espelho. Então, assim, o bem vestir, como a gente estava comentando, de saber vestir e tudo, é preocupar primeiramente com o Espírito Santo mesmo, né? Não ser vulgar e não ser escândalo pras outras pessoas, né? Eu lembro que meu sogro, uma vez, falou comigo em questão de vestimenta e ele falou, me explicou muito, sabe? Sobre o... Não fazer o outro pecar, minha filha. Ele falou comigo. Não é proibir você de vestir isso, vestir aquilo ou aquilo outro. É você vestir uma roupa, se sentir bem, o Espírito Santo de Deus não te incomodar e você não fazer o outro pecar. E as roupas, hoje em dia, estão muito... a moda está muito, assim, diversificada, né? É, é muito linda, é um vestido mídia, um longo, um curto, né? Então, assim, a gente se veste muito bem, tem muitos jeitos de a gente vestir bem e não ser vulgar. Evitar os exageros. É, eu penso, assim, uma roupa justa, ela se torna vulgar, sim. Independente do comprimento. É, independente do comprimento, ela se torna. Muita gente acha que é comprido. É, comprido e que... Por quê? Tá legal. Ela desenha o seu corpo todo. Então... Em todos os ângulos. Em todos os ângulos. Então você está fazendo outro pecado. Então nós vamos parar aí e vamos voltar nesse assunto, porque há uma solução para isso. É, ah, amém. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora. Assembleia de Deus Caratinga ponto org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho. Um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. Um documento de uma história de uma história. Um produto com a qualidade CPAD. As pessoas acham que o justo vulgar é só o curto. E não é assim. Não é. Não é, né menina? Vocês concordam comigo? Com certeza. Com certeza. Que o mídia ou o cumprido justo Também pode se tornar Vulgar É porque desenha o corpo todo da mulher Desenha todo E É complicado Leva ao pecado mesmo O problema não é a peça O problema é você levar o outro ao pecado Ana Elidia, mas há uma solução? Há uma solução E que nós podemos fazer Quando nós usamos uma peça muito justa Seja ela um vestido tubinho Como a gente falou Nós podemos colocar uma terceira peça Ou uma segunda peça Ou alguma peça que seja Que tampe até essa área Para não deixar o seu corpo Muito evidente Porque nós não queremos isso Com certeza Menos ainda Então você pode usar um colete Um blazer Hoje em dia o blazer está sendo muito usado Então assim Fica tão elegante Fica muito elegante É igual ela aqui Ela está com o vestido Ele é longo Ele é largo Mas ela colocou Um colete Por mais que o vestido não mostre nada do corpo dela Mas é É um complemento Isso acaba me garantindo ainda mais É verdade E é para todos os coletes Blazers É para todos os bolsos Todos 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 Não tem essa desculpa Não tem Hoje a moda Ela está para todos os bolsos Muito Muito É verdade Não é, Joelma? Não, mas já mexeu com moda também Já Você gosta Essa pessoa falar assim Vamos dizer As mulheres falarem assim Ah, eu não consigo me vestir assim Né Gostaria Porque as coisas são caras demais Gente Tem como você Né Andar bem vestida Sim E assim Com preço acessível Hoje nós temos muitos meios Né Nós temos bazar Nós temos brechão E eu falo por mim Eu gosto muito Estou incluída nesse negócio Nossa Eu gosto muito E a gente acha muito A gente encontra umas pérolas Que você pode jogar Com o que você já tem E pode reformar Às vezes você gosta do tecido Gostou do Sim Você pode reformar Sim Exatamente As pessoas às vezes tem preconceito Com a reforma É Não tenham, gente Tem peças que tem que ser reformadas É verdade É verdade É verdade É muito importante isso E todo mundo conhece uma boa costureira, né? É Com certeza É, gente Assim, dá um jeitinho em casa também Dá, é Com certeza Eu mesmo Coisa, né? Eu mesmo assim Sabe, uns dois dedos de cada lado Olha aí Dá certinho Sabe? Sempre tem que fazer isso Na mão mesmo Mas você sempre mexeu com Você gosta de moda, né? Eu gosto Você já trabalhou nessa área? Já Eu gosto bastante Assim, né? É Alguém aqui já teve oportunidade De estar De vestir roupas, né? Da Joel É, é verdade A gente brigava com ela Joel, ela traz roupa de crente Eu tinha que alcançar Assim, ó Todas as vezes Não era, Joel Não era E assim Passei uma experiência, né? Respeito disso aí Bem complicada Eu estava até conversando com a Ana A respeito de quando Vem a coleção Como foi falado aqui Que a estação Passa tão rápido assim Antes era Verão E o inverno Hoje não Hoje já veio Pré-verão Pré-inverno Alto-verão Verão Alto-verão Sabe? E quando, por exemplo Chegava um representante Já com os looks assim Pra ser escolhido Eu observava muito As estampas Sabe? Quando ele mostrava Essa peça aqui É a peça Que está mais sendo vendida E de repente Assim Eu falava Eu orava a Deus Antes que ele chegasse Ali Pra poder me mostrar Quando ele mostrava Diretamente os meus olhos Batiam naquela estampa Eu já vi algo assim Subliminar E aí eu falava Não, essa eu não quero E ele colocava E falava Mas por que? A peça mais linda Todos Todo mundo quer E aí eu falava Não tem os detalhes aí Que não dá Eu não posso nem Nem colocar Pra ser vendido É amar tanto o próximo Que até esse detalhe A gente cuida das pessoas É porque o que não serve Pra mim Isso Eu não posso Não pode servir Pro outro Exatamente É verdade Exatamente E é muito Mas tem estampas Que eu não uso Eu não vou falar Mas quem me atende Nas lojas que eu vou Já sabe Já sabe Não uso Você conhece Seu gosto Meu estilo Meu gosto Não é por religiosidade Não Mas me incomoda Nós temos isso É Não é tudo Sobre a religião Tem coisas Peças Que eu não gosto Assim Eu penso Que realmente É o temor Que nós temos É o temor É o temor Que nós temos Não somos nós É o Espírito Santo de Deus Que incomoda a gente A gente vive pra ele E quando a gente aceita A ouvir e querer Que Deus nos ensine Aí a oportunidade é ainda maior É ainda maior Porque a gente precisa aceitar Porque a gente sabe Que constantemente Deus quer falar com a gente Com certeza O tempo todo Mas se a gente fechar o coração A gente não consegue Não consegue Porque você entendeu Por isso que você não aceitava as peças Você entendeu que Deus estava falando com você Então Exatamente Se Deus falou Está falado Acabou Não vou voltar atrás Porque você entendeu Você já Analise Mas eu tenho que evitar os exageros Em todos os sentidos Todos os sentidos Não estou falando só do que se torna vulgar Mas eu também não posso parecer uma alegoria pela rua fora É verdade Nós temos muito isso Muito Nós temos que pensar As combinações É muito importante Hoje em dia nós temos tantos meios de aprender sobre isso Eu mesmo pesquiso muito Pesquiso muito A questão de estampa O que combina com o que O que eu gosto Cor com cor Que é a questão da análise também Que é muito importante É muito importante as pessoas olharem isso A questão da análise De ver a cor que fica boa pra você Eu já estou dentro É muito É muito Análise de coloração pessoal Coloração pessoal Eu posso usar todas essas boas informações ao meu favor Ao meu estilo Aquilo que eu quero passar Tudo É verdade Tudo Complementa Então Você tem que analisar Tem estampa que não combina Você usar Existem estampas que você usa aqui na parte de baixo Mas a parte de cima se você usar Não favorece Não favorece Não adianta E pede ajuda Porque sempre tem uma mulher que a gente inspira Gente, não é errado a inspiração Não tem? Todo mundo tem Por mais que você entenda de moda Que você goste de moda Você pode olhar essas grandes pessoas Que entendem de moda Sempre tem alguém Sim Que elas se inspiraram Que se inspiram até hoje Eu mesmo Eu sempre falo com a tia Pratina Sempre que eu vejo Nossa tia Que linda E eu me inspiro muito Eu olho as mulheres aqui da igreja Eu olho e falo Elas são tão elegantes As mulheres aqui da nossa igreja Muitas coisas que eu aprendi Que eu peguei pra mim Porque foi aqui da igreja mesmo Que eu olho as mulheres e falo Nossa Elas são muito fofinhas Se vestem muito bem Ai, tem uma, gente Eu amo Eu vou falar Isabel Petit Ah, é verdade Gente Você conhece ela, Joela? Ah, nós vamos te apresentar Ela é meu fofinha Ela anda aqui, ó No estígio É, né? É É uma senhora Linda Cheirosa Toda, toda Um amor Então, por exemplo Peças Tênis Todas as idades Todos os tênis Todas as idades Todo mundo precisa ter um tênis branco No meu guarda-roupa Um tênis branco Um tênis branco Sem muita estampa E essas são peças, assim Que não tem erro Se você tiver, ela combina com qualquer coisa Um tênis branco combina com qualquer coisa É muito difícil achar uma coisa que não combina Com um tênis branco Com um tênis branco E se você for ver hoje, Ana Lídia Né? Joela, uma pretinha Todos nós aqui hoje Nós poderíamos estar com estilos diferentes de sapato Sim Eu tenho um vestido desse da Pretinha Eu tenho um vestido desse da Pretinha Eu uso esse vestido, assim Mas eu adoro usar ele com um tênis branco Também, ó Eu gosto muito de tênis Eu uso muito tênis Usa Por mais que eu uso muito midi Basicamente todas as minhas roupas são midis Que eu gosto E soltinho E tênis Por mais que me achata um pouco Que eu fico Aparentemente menor do que eu já sou Eu gosto muito Eu me sinto muito confortável Porque é isso também É muito bom A gente se sentir confortável Eu também Eu também Olha, eu consegui perceber uma diferença Vamos falar de cantando Quando eu estou de salto E quando eu estou de tênis Ah, é verdade Fala a verdade O equilíbrio é outro Depois que eu comecei A usar tênis para cantar Parece que assim A gente tem mais Liberdade Liberdade É, verdade E eu falei Gente, eu vou ter que Abrir mão Tênis pode ser fashion Chique E ele tem uma característica Que agrada todo mundo Há um tempo atrás Quando começou Esses looks com tênis Eu acredito que algumas pessoas Ficaram resistindo muito De ver uma mulher usando um tênis Com vestido Com certeza De querer assim Te identificar Como um outro tipo De coisa Sabe? Eu falo porque Eu mesma tive experiência De estar em alguns lugares Assim de tênis E que a pessoa Assim Ela já começou A pensar Que eu era Outra mente Porque parece que a gente Está até mais jovem Já pode ser por algumas coisas Assim Foi difícil De agradar Mas o que importa É o bem-estar Tudo que é muito novo É difícil as pessoas Entenderem Mas hoje em dia Já é muito comum As pessoas usarem Mas elas não se acostumaram Não Com certeza Ana Lídia Você acha que Todos os nossos looks Hoje Caberiam tênis? Tranquilamente Todos Todos Eu inclusive estou Esse mesmo eu uso muito Com tênis Com tênis E um couturno também Couturno também pode Eu gosto bastante Eu gosto de um couturno Não vou falar Mas eu gosto muito É porque as pessoas Acham que o tênis Não é elegante Mas tem jeito Assim de colocar um tênis E você ficar bem Sabe? Você não Porque as pessoas acham Ah, colocar um tênis Vai ficar meio Esportivo demais Né? E não Não é assim Vai sair do social Vai sair do... Depende muito do modelo Do tênis também, né? Porque se você colocar Com tênis esportivo Automaticamente vai ficar esportivo Mas se for um tênis Branquinho, normal Dá certinho Um dia nós vamos fazer um programa Na Lídia Vamos trazer vários looks Aí vamos acrescentar as peças Tirar Vamos fazer Perfeito Vamos fazer É verdade Eu acho que é interessante É interessante, né? É Que inspira as pessoas também, né? Vai ajudar muita gente É, acredito que vai ter Muitas perguntas aí Nesse canal aí A respeito Muitas dúvidas Né? E a gente O que poder Tá ajudando assim É Porque as mulheres de Deus Merecem Eu queria que vocês contassem Uma experiência Ou seja, eu contei uma Que não foi muito ruim Mas não foi muito boa Eu tenho muitas experiências boas Em relação à roupa Porque eu também sempre gostei De moda Hoje mesmo na viagem Eu postei uma foto do programa Uma amiga minha de Belo Horizonte Escreveu assim Amiga Quando você não quiser Todos esses vestidos maravilhosos Você pode me vender É verdade E tipo É bom fazer um É De vez em quando Eu vou fazer um básico Eu entro na fila Mas é uma experiência que a gente vai tendo É verdade Ela tá gostando do estilo É muito bom Eu tive uma experiência Uma vez Que eu estava no supermercado Estava entrando no supermercado Assim E eu tava assim Estava com você Não tava? Estava E eu tava assim Com um vestido Igual a esse Que eu estou aqui hoje E a menina olhou Assim Foi nessa época da pandemia Que a gente parava Pra passar álcool em gel No carrinho Nas mãos É Tomava banho Aí a menina olhou Assim Falou assim Nossa moça Quanto tempo que eu não vejo Uma mulher Bem vestida Eu falei assim Ah obrigada Falei assim com ela Mas depois eu fui refletir Né Esse Bem vestida Às vezes É Por estar assim Vestida simples Porque eu estava simples Com uma rasteirinha Mas eu estava elegante Né Eu acho que ela quis dizer Mais assim Da descrição Do você estar bonita Com uma roupa bonita E uma roupa discreta E que ao mesmo tempo Te deixava aparecendo Né Não tinha nada Pra chamar a atenção E chamava a atenção Pela beleza Pelo modo certo É Então assim Eu acho que Isso ficou assim Sabe Na minha mente Assim Eu falei como é importante Né O Espírito Santo De Deus realmente Habitar em nós Sim Faz toda a diferença Porque Nossa gente É espelho mesmo Por onde a gente vai Verdade Por onde a gente passa E isso pra mim Foi assim Nossa Foi tremendo Ela falar isso Eu falei Senhor muito obrigado Porque eu fui espelho Pra uma pessoa Pra uma pessoa hoje Ana Eu também tive uma experiência Parecida Eu entrei numa loja E aí mais pra Com a amiga Ela foi mais direta Ela falou Você é da Assembleia Né Aí eu falei Sou da Assembleia E eu fiquei muito feliz Porque Eu não falei nada A gente não precisa Falar nada E ela chegou Você é da Assembleia E eu falei Sou da Assembleia Aí ela já mostrou Todos os vestidos Assim Do jeito que eu falei Claro né Gosto de vestido mais larguinho Nada Muito apertado E eu saí de lá Muito feliz Meu Deus É muito bom Porque não é pela religião Em si Não é religiosidade Não É porque Ah você é da Assembleia É Eu não precisei falar nada Eu não precisei falar Eu gosto de peça Assim Assim Não precisei Te identificou já Pelo seu estilo E Joema Eu sei que todas nós Temos várias Mas conta uma Rapidinho Meu Deus São várias Tá Então vou ter que escolher A experiência que muito Me marcou Assim Foi quando Eu comecei a Saber o que era Ter sede de Deus E querer fazer a vontade De Deus Até mesmo Na questão de se vestir Né E Eu percebi Que Por algumas situações Assim Algumas pessoas ficavam Incomodadas Com a forma que eu vestia Realmente Né Foi um processo Na minha vida Até chegar Até aqui É um processo Muito grande De Deus E quando eu comecei A entender Que Deus realmente Fala com as pessoas E até então Eu não acreditava Eu pedi Para que Deus Falasse comigo Se realmente As pessoas Estivessem Incomodadas Ao meu respeito Né Com a roupa Que eu estava vestindo Que era para que Deus falasse comigo Então Que eu só ia mudar Se ele falasse Então é lógico Que ele Falou E aí um certo dia Eu estava me arrumando Para ir para a igreja E coloquei a roupa Né Já estava Adaptada Com os looks Assim E quando eu olhei No espelho De início Era assim Eu conversando Comigo mesmo Tira essa roupa Porque essa não é roupa De você Adorar ao Senhor E eu falava Gente Eu olhava para o espelho E dizia assim Gente Eu mesmo Falando comigo Tá doido Isso não é o Espírito Santo Gente Eu assim Mas é claro que é eu Tira essa roupa Isso não é roupa De você adorar ao Senhor Aí eu fiz assim Quer ver que é eu mesma Eu Já estou pronta Para ir para a igreja Já está na hora Do culto começar E eu vou ir Até o meu esposo Que já está acostumado Comigo Me conheceu Né Desde Já sabe E vou falar com ele Vamos Para a igreja E Tá ok Meu look Eu me lembro bem assim Meu Deus Foi tão lindo Foi uma experiência Marcante para mim Quando eu cheguei na cozinha Falei assim Tô pronta Vamos Minha roupa tá boa Eu mesma já confirmei Assim Tava ok Ele foi e disse assim Tão viradinho Deixa eu ver Aí eu falei Nunca Não é desse jeito E eu aí Tá ok Ele foi e disse para mim Assim Olha eu vou esperar Você trocar Troca de roupa Isso não é roupa De você e adora ao Senhor Aí eu perguntei Você tá falando Sério? Sério? Ele falou assim Pode trocar Eu vou te esperar Isso não é roupa De você e adora ao Senhor Então assim Foi Sabe Marcou muito a minha vida E hoje assim Eu caminho desta maneira Sabe Amém A mais que a gente Ah já tem experiência Já já sei como que é Mas o Espírito Santo Com certeza Preciso falar com a gente Amém Amém E que a bênção do Senhor Esteja sobre a vida De todas vocês São mulheres guerreiras Mulheres lindas Batalhadoras E nós sabemos Que nós somos únicas Nós somos singulares E nós somos todas Meninas dos olhos de Deus Hoje eu quero ler um texto com você Que vai trazer um alerta pra nós Talvez nós preocupamos Somente em pedir ao Senhor Mas às vezes nós não paramos Para agradecê-lo Ou às vezes nós não paramos Para ver o que o Senhor Já fez por nós Olha que texto maravilhoso Quando o salmista Ele convida A Israel A louvar ao Senhor E agradecer ao Senhor Pelos feitos que Deus fez Para com o seu povo Salmo de número 124 Diz assim Se não for ao Senhor Que estivesse ao nosso lado Ora diga a Israel Se não for ao Senhor Que estivesse ao nosso lado Quando os homens Se levantaram contra nós Então eles Eles nos tinham engolidos vivos Quando a sua ira Se acendeu contra nós Então as águas Teriam transbordado sobre nós E as correntes Teriam passado sobre a nossa alma Então as águas altivas Teriam passado sobre a nossa alma Bendito seja o Senhor Que não nos deu por presa Aos dentes deles A nossa alma Escapou Como um pássaro Do laço do passarinheiro O laço quebrou-se E nós escapamos O nosso socorro Está no nosso Deus O Senhor Que fez os céus E a terra Às vezes nós não paramos Para agradecer ao Senhor Quantas vezes nós nos envolvemos Com situações E Deus nos livrou E Deus nos guardou Deus nos trouxe O alento Ou nos trouxe o socorro Na hora certa E às vezes nós não paramos Para agradecer ao Senhor E aqui o salmista está dizendo Ora diga a Israel O Senhor Ele livrou o seu povo Ele não deixou com que Eles fossem engolidos vivos Ele livrou eles Livrou o povo de Israel De uma tormenta Quando as águas Vieram Vieram sobre eles E o Senhor Deus os livrou O Senhor Deu livramento Ao coração deles A Bíblia vai dizer Que o Senhor Os livrou Dos dentes Das presas Dos inimigos De Israel E às vezes Nós passamos Por situações Que o Senhor Ele tem nos livrado Às vezes nós nem percebemos O livramento do Senhor Quando nós assustamos O Senhor nos guardou O dia todo E às vezes nós esquecemos Até de agradecer ao Senhor Pelo dia que Ele nos deu Pelos livramentos Que Ele nos deu O Senhor dos exércitos Ele é o nosso socorro Ele é aquele que nos faz vencer E eu quero dizer pra você Você que às vezes Está passando por situações Difíceis Na sua vida O Senhor Jesus Ele é o seu socorro Bem presente Não importa a situação Que você esteja passando O Deus de Israel O nosso Deus Aquele a quem nós servimos Ele está em prontidão Para trazer pra você O alento Para trazer pra sua alma Alegria Trazer pra sua alma O alívio De certas coisas A Bíblia vai dizer Que a nossa alma Escapou como um pássaro Do laço Do passarinheiro O laço quebrou-se E nós escapamos Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Talvez Nós não percebemos Mas o Senhor Ele tem nos tirado Da mão Daqueles que querem Nos destruir E Ele nos coloca Em uma posição De renovo De uma posição Segura A Bíblia vai dizer Pra nós Que Ele é a rocha Eterna E Ele firma Os nossos passos Sobre Ele A Bíblia diz Que Ele tirou-nos De um charco De lodo Tirou-nos Dos nossos pés Algo que estava Nos Levando para o abismo A Bíblia diz Que os nossos pés Estavam escorregando E de repente Ele nos pegou E nos colocou Sobre uma rocha firme E essa rocha É Jesus E eu quero apresentar Para você Jesus Jesus é muito bom E Ele pode fazer O melhor Para você Então Deixe Ele trabalhar Na sua vida Deixe Ele ser O seu Senhor Mas não esqueça Agradeça a Ele Louva ao Senhor E diz o quanto Ele é bom E o quanto Ele tem te livrado Porque eu tenho certeza Que o dia passa E quando chega a noite Nós precisamos dizer Senhor, muito obrigado Pelo dia que o Senhor Me deu Deus te abençoe Que você possa Sempre ter isso No seu coração Não esqueça Que a bênção do Senhor Seja sobre a sua vida Abundantemente Amém